Música Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, estou começando mais um vídeo para vocês hoje Mulecado, hoje eu estou feliz, hein, mano Chegou, mano, não sei se vocês repararam aí, ó Meus novos bonés, isso mesmo, mano Esse aqui, ó, ficou muito bem produzido, mano Ó, quer ver? Vou mostrar para vocês Pensa num acabamento top, top, top que esse boné tem, mano A parte de baixo aqui, ó, em amarelo fluorescente, mano, ó Vocês não estão ligados, tio Não repara a bagunça no meu quarto, chegou um monte de coisa aqui, ó Vou apagar a luz, quer ver? Esse é o boné, que é amarelo fluorescente, ó Vou apagar a luz, tá vendo? Beleza, né? Agora eu acendo a luz negra Mano, olha que bagulho louco, tio Hã? Tinha visto já um assim ou não? Que louco, mano, parece até um aslinha Bagulho louco, hein? Tipo, a olho nu, ó Caralho, que louco que ficou, mano Ó, como é que o bagulho acende, tio? Mano, cê é louco? Na moral mesmo, mano Esse aqui Ficou cabuloso, mano Verde fluorescente Esse aqui, mano, o acabamento dele, ó Que louco E veio esse outro modelo aqui, mano Que a gente aqui de casa chama de grife Muito louco também, mano O acabamento dele ficou zica, ó O boquinho aqui e tal Ele é preto Por que que aqui em casa a gente chama de grife? O Renato tem um boné que é escrito Renato Garcia Que é mais pra fã, né? E tem o da árvore Os caçadores que é grife Às vezes é tipo assim É um boné que você usaria No dia a dia E tem um boné que é pra fã mesmo Pra quem é louco pela gente E andaria com escrito boquinha na cabeça Tem gente que não andaria, entendeu? Aí eu fiz os dois bonés Vai deixando nos comentários aí O que que você acha de uma loja online Pra vender esses bonés, mano Está em projeto de testes ainda Fiz pouco boné Mas, mano Me diz aí O que que vocês acharam, tio? Particularmente Esse aqui ficou muito nervoso, mano Esse aqui ficou louco também Esse aqui, ó Veio camisa Veio blusa Que esse aqui, mano Nossa, esse aqui Olha que louco Me diz aí, mano Deixa nos comentários aí O que que vocês acharam Eu achei muito louco, mano Queria também Agradecer a Street Art Caps Os caras me deram atenção Top, top, top E é o seguinte Vou Dar presente Pros meus amigos hoje, né, mano Ver o que que eles acham De presentes novos Infelizmente o Thiago não está aqui Aniversário da mãe dele hoje Então Tem que ficar com a mãe Mano, não é por nada não, tio Olha que banalouco, ó O baluco chega a brilhar, mano Luz negra O baluco, olha como é que ele fica Ele acende, mano Nervoso, né Olha a diferença Louco, né, mano Esse aqui eu curti demais, mano Eu vou levar esse aqui lá Pro moleque também Pra eles verem esse lance da luz negra Também que eu achei muito zica E vamos ver quem está em casa hoje Pra gente dar presente, mano Vem comigo E, mano, lembrando Deixem nos comentários aí O que que vocês acharam Particularmente eu achei zica demais Então vamos lá pra baixo Molecado, o filho é embaixo lá Não tem ninguém lá ainda Eu acho que estão todo mundo Parou um aqui, ó Achei um aqui, ó Guilherme Nobrega Fala, bebê O que você quer? Seguinte, mano Eu já tenho um presente pra você Mentira, mano Minha nova grife Mentira Escolhe um de presente Que esse aí é seu, moleque Hum Que eu posso ver como é embaixo? Pode ver, pode ver Ah, não, mano Eu quero o verdinho Quer esse verdinho? Eu quero o verdinho Não, mano Esse verdinho não é por nada, não, mano Eu gostei desse verdinho Nossa Ficou muito lindo, mano Mas você vem Usar desse jeitinho assim Eu não sou tão assim de usar Mas eu vou levar pra trás Mas qualquer jeito, mano Usa Eu vou até tirar a etiqueta Que já é meu, né Não, não Então beleza, então E aí O que que você achou Do boné Da marca Da qualidade Nervoso Olha, ele é até cortadinho Assim, ó Certinho, mano E o emborrachadinho, né Aham Nossa, que da hora, mano Eu achei louco também, mano Mas é isso aí, Gui Top Beleza? Obrigado Obrigadão Nós Top Tamo junto Tá, vou lá embaixo Agora que tem um monte de moleque Cheio Eu já peguei o meu Se não tiver Eu escutei um barulho lá Eu acho que os moleque chegou Molecado, vou ver se eu pego Mais uns 5, 6 ali E vou levar lá pra baixo Pra ver o que que eles vão querer, mano Tá vendo? Tá vendo? Juro, mano Que que foi? Eu vou mostrar Não é eu? Ou você não sabe? Ninguém mandou você Se querer vir morar na casa de youtubers Não, olha Olha, o boquinho Ele pega a vaga De uma semana fora Mentira, essa semana eu trabalhei, mano Seu zu Seu zu Ó, o seguinte, molecada Ó, o seguinte Ó, ó, ó Essa vai resolver esses B.O. Não, ó, ó Esse é os B.O., molecada Presente pra vocês Presente pra vocês Pode comer, porquinha Escolhe um, Rê Você quer assim? Nossa Ou você quer assim? Eu quero assim Eu quero mais grife Assim? Eu quero assim Mais grife, né? Eu quero mais grife Segura aqui pra mim, por favor Eu nem sabia o que eu ia ganhar Tá, você vai ganhar um Ah, mas eu quero que a parte de baixo Não, aí não tem Deixa eu ver a sua parte de baixo Eu vou orrer É preto também Deixa eu ver Ah, então eu quero um escrito boquinho Então tá Escrito boquinho É que eu gosto desse laranja aqui, ó Ó, o laranja Tá enxergando legal, hein? Vamos ver como é que ficou Ficou zica E aí, Miguel? Escolhe um, Miguel Vou pegar esse aqui, ó Do agrife? E aí, Felipim? Vou pegar o do boquinho aqui, né? Jervoso O Gui já tá com uma cabeça já Aí eu vou pegar o do boquinho, mano Boquinha também? Esse verdinho aqui Você já mostra pra ele Não, ainda não, ó Seguinte Quem escolheu o escrito boquinha, ó Ah, otário Quem escolheu o escrito boquinha Vai ganhar um refletivo, moleque Olha que da hora, ó Mentira que refletivo Eu vou pra balada Só com ele, então Vai, viado, vai Vai, ó É Espera abrir, né? Vamos pagar a luz Olha que louco Vamos pagar a luz aí Muito louco ou não? Olha aqui, mano O bagulho, que louco Nervoso Ele fica brilhando? Ele fica brilhando Nervoso Nervoso, né, mano? Acende aí, Bruno Acende aí, acende aí Vai, vai, cara Pegou outra E aí, mano, aprovado ou não? Todos Esse Ele é refletivo também, gente Né? É Acende a luz lá Acende, vai acesa já Acende, já tá acesa, né? Vou só pra todo mundo Que vocês é meio cego Tá vendo aqui? Olha lá, ó Tá vendo? Aí, ó Olha, Léo Aqui, ó, Léo Ó Olha aqui, Léo Você viu, Léo? Ó, o tênis Ó, o tênis Espera aí Vai, vai Vai derrubar as narguilhas Tudo aí, ó Ó, esse é o tênis exclusivo, né? E aí, Léo? Nem ele sabia que fazer isso O que você achou, Léo? Mano, nervoso Eu só quero ir ali refletir Porque eu vi que funciona E você não quer parar Eu vi mesmo Mas e aí? E o aprovado? Usaria assim Numa baladinha? Ó, Bruno Tem que cortar o cabelo do Léo, mano Fica bonito, mano Tô feio, ó Já não é bonito É, mas não vai ser cortando o cabelo Que vai Que vai melhorar, né? Que vai nascer de novo, né? Não gostei muito, não, desse boné Mentira, eu tô brincando Você tá lindo Você vai ficar mais ainda Ai, cabeça Minha cabeça chegou a crescer, Bruno Hum Chegou a crescer Teu amigo meu que Cresceu outra coisa na cabeça dele Essa semana Não foi cabelo, não? Ah, não Cresceu outra coisa na cabeça dele Essa aí, meu fraco Não gás sem flor? Ei Não gás sem flor Esse aí, ele vai cortar um pré-comendar e falar o nome dele Que nem o Léo falou É um gás sem flor É Mas e aí, Léo? Aprovado? Ficou bonito em mim? Ficou lindo, mano Ficou lindo Não, não Sem mancada mesmo Pode tirar a tisqueta Não, que eu não gosto de tisqueta Pode tirar Também não gosto não Miguel, ó Miguelzinho já tá usando O Felipim não quer estragar o penteado dele, né? Com o boné Ó, Maradão Ficou da hora Ô, Maradão Quando eu abrir um site Eu vou tirar foto sua usando meu boné Olha que moleque bonito, cara Olha aqui Não usa não Não é por nada não É o cara mais geração saúde que eu conheço Esse cara aqui, ó Eu, eu Você viu a marmitinha ali, o marmitano? Eu vi É Aí a noite ele passa na padaria e um kibe Não, nem precisa saber Você viu isso E aí, Brunão? Você achou da hora o boné? Tem, mano Então, beleza, mano Minha alegria é ver vocês usando Espero que vocês tenham gostado muito E, molecada, pra quem quiser um boné desse aí, ó www.lojaboquinha Ainda não, ainda não Calma Boca de 09 Boca de 09 Molecado, o site tá em estado de construção ainda Construção? Construção Construção É, tá no Paraguai, amigo Tá no Paraguai, ó Aí, 30 em construção, site, os boné, rapaz Aí, 30 em construção Eu não paro de resolver, ó Ó, o site breve, breve vai tá aí Essa primeira remessa de boné aqui, mano Só foi pra ver mesmo como ficou Os amigos se aprovou, mano Eu, na moral Eu curti demais Ó Vou mostrar pra uma vez Ó que da hora, mano Eu achei perfeito esse boné, mano Ó Mano, eu curti demais, mano Então, molecada Se vocês curtiram o boné O que vocês acham de eu jogar no site Pra venda a blusa e a camiseta Também, mano Curti demais E é isso aí, molecada Deixa aquele joinha lá É nóis Valeu, falou Fui Mas eu voucks E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.